Além da sua longevidade na TV, Faustão é conhecido por raramente se ausentar de seus programas. No entanto, o apresentador passou por um grave problema de saúde e precisou ser substituído ainda em 2021. Tudo aconteceu em junho do ano passado, quando o veterano que já havia anunciado sua saída da Globo e sua ida para a Band, foi internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. De acordo com o diagnóstico médico, Faustão teve complicações por conta de uma grave infecção urinária e pela primeira vez em 32 anos precisou se ausentar das gravações do Domingão do Faustão e quem assumiu seu lugar foi Tiago Leifert. Mesmo se recuperando da doença, Faustão acabou não retornando para o Domingão e foi afastado da Globo até o fim do seu contrato. Apesar de não ter dado maiores detalhes sobre o seu problema de saúde, Faustão voltou para o hospital ainda em 2021 e passou por uma cirurgia delicada para a remoção de um catéter, mas ocorreu tudo bem e o veterano se recuperou plenamente. Na ocasião, Luciana Cardoso, esposa de Fausto Silva revelou que o marido estava ótimo. Mas ao falar sobre o procedimento evidenciou que o problema de saúde foi mais sério do que se imaginava na época do afastamento.